Música Hoje eu vou começar a nossa dica da fábrica dos óculos Mostrando pra vocês o presente que eu ganhei do dia das mães Que eu ganhei da minha filha esse óculos lindo Que eu amei de paixão E surgiu a ideia de nós darmos a sugestão pra vocês Pra que as suas filhas, seus filhos, façam como a minha filha fez Que é comprar um óculos super bacana pra uma mãe de presente Quantas vezes a gente fica na dúvida Ou dá o mesmo presente todo ano, aquele chinelinho Sempre, todo ano a mesma coisa Gente, um óculos de sol ou um óculos de grau Cai muito bem e as mães amam receber E essa é a nossa dica hoje da fábrica dos óculos E eu separei alguns que eu amei Ou que eu amaria ganhar Que eu acho que são super estilosos Tem óculos pra todos os tipos de mulheres Desde aquela mulher mais tradicional Até aquela mulher mais ousada Aqui a gente encontra pra todas as mulheres Olhem o que é esse todo colorido Que combina com todas as roupas Lindo, não é? E o bacana é que aqui na fábrica dos óculos A gente encontra pra todos os bolsos A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas que existem no planeta E também com os melhores preços Você vem aqui, escolhe uma armação bem bacana E depois a sua mãe manda colocar a lente Ou você já faz a lente, se sabe o grau dela Porque a fábrica dos óculos tem laboratório próprio Então tem um preço muito bom e uma qualidade maravilhosa Na confecção das suas lentes A dica então para o dia das mães É um óculos super estiloso Super bacana da fábrica dos óculos Aqui você encontra óculos solares Óculos de receituário As melhores marcas que tem no planeta Pelos melhores preços A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant É um óculos que tem no planeta Obrigado.